Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para este novo vídeo. E hoje eu vou falar com vocês a respeito de um dos grandes autores brasileiros, o Graciliano Ramos, e especificamente do seu romance São Bernardo. Mas antes de começar, dois lembretes importantes. Não deixem de acompanhar os meus áudios todos os dias no meu canal do Telegram. Já são mais de 13 mil pessoas inscritas no canal e que recebem dicas diárias de escrita e literatura. E conheçam também a minha livraria. Eu sei que alguns de vocês já são fregueses assidos, mas a livraria está lá com ótimos lançamentos na área de ciências humanas e também, claro, de literatura. E com descontos muito bons também. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para o Telegram e para a livraria. Bom, para o meu gosto pessoal, se eu fosse estabelecer aí o cânone dos ficcionistas brasileiros, eu não teria receio de deixar de lado Graça Aranha, Raul Pompeia, Adolfo Caminha e vários outros. E também não teria dúvida nenhuma de colocar em segundo plano nomes como Lima Barreto, José de Alencar e Aloysio Azevedo. Eu não tenho tempo hoje para explicar os meus motivos aqui neste vídeo. Mas se você já leu os meus livros, em que eu faço aí uma revisão dos prosadores brasileiros? Bom, então você já sabe os meus motivos. Bom, mas quem é que eu colocaria no primeiro time? Sem dúvida, sem medo de errar, pelo menos três nomes. Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis e Graciliano Ramos. Nós temos outros? Bom, temos outros aí grandes escritores. Mas é impossível conhecer, ter uma ideia clara dos rumos da literatura brasileira sem ler pelo menos esses três. E o Graciliano tem lugar garantido nesse trio, principalmente por causa do romance São Bernardo, que foi lançado aí em 1934, se não me falha a memória. E que é um romance universal. Universalidade essa fruto aí em parte da própria maturidade do autor, né? Vocês sabem que a carreira literária do Graciliano começou quando ele já tinha 40 anos. Mas ele tinha já acumulado aí uma experiência enorme colaborando em vários jornais, inclusive do Rio de Janeiro. Bom, quem quiser aí aprofundar algumas das questões que eu aponto neste vídeo aqui, pode ler o ensaio do livro que eu escrevi, né? Sobre o romance São Bernardo e que tá lá no meu livro mais recente, né? Que é este aqui. Percevejos, ideólogos e alguns escritores. Bom, e antes que vocês reclamem, deixa eu avisar uma coisa importante. Esse vídeo aqui tá cheio de spoiler, tá certo? Então, depois não venham dizer que eu não avisei. Uma das qualidades do Graciliano é a forma como ele constrói as cenas, inserindo nelas, muitas vezes, um diálogo que amplia a rede de causas e consequências que estão em jogo naquele determinado trecho do enredo. Basta ver, por exemplo, o capítulo 4, né? Lá, o encontro do Paulo Honório com Luiz Padilha, que é o herdeiro da fazenda São Bernardo. Um encontro pra cobrança de dívidas, né? Mas que vai garantir ao Paulo Honório a posse da propriedade. E, assim, prestem atenção ao estilo do Graciliano, né? As frases curtas, mas muito precisas, né? Nenhum elemento retórico desvia a nossa atenção, né? Cada verbo reconstrói um gesto. Cada palavra ilumina um trecho da paisagem chuvosa. Os detalhes, né? Da rede encardida, as goteiras, os detalhes aprofundam o abandono da fazenda. E o diálogo começa lá com a fala assustada do Padilha, e as vozes vão se intercalando numa negociação tensa, na qual o Paulo Honório, quando parece recuar, na verdade está preparando um novo ataque. Exatamente pra encurralar cada vez mais o Padilha. É mais que um diálogo, né? É uma dança lá de ritmo soturno, em que um dos participantes conduz o outro, por meio da insistência, da renovação incansável dos argumentos, conduz o outro à derrota. E a última frase, não tive remorsos, bom, é o golpe fatal. Também o diálogo com a Madalena e o Paulo Honório, no capítulo 15, merece muita atenção. A forma direta do protagonista, de propor o casamento, revela a rudeza da sua personalidade. Mas o diálogo apresenta características muito curiosas da Madalena. Parte da crítica brasileira costuma tratar a Madalena como uma mulher indefesa, idealista, que depois de aceitar o casamento, bom, então ela é destruída pelo marido autoritário. Mas a verdade é muito outra. A verdade é que a Madalena se interessa pela união, porque ela tem plena consciência do que isso representa em termos de ascensão social para ela. E ela nem se surpreende com a proposta. E age aí de maneira bem calculista, chegando a dizer que a proposta de casamento é um oferecimento vantajoso, né, mas que ela quer refletir, né. Bom, mas de qualquer maneira, ela arremata. Eu estou agradecido ao senhor, né. A verdade é que eu sou pobre como o Jó, né, ela fala. Bom, e é claro que o José Honório aproveita a deixa e completa, né, dizendo que se os dois fecharem o acordo, bom, quem faz um negócio supimpa é a expressão dele, né. Quer dizer, quem faz um negócio supimpa é ele, né. A parcela da nossa crítica justifica a reação da Madalena e do Paulo Honório utilizando aí o conceito marxista de reificação. Bom, para simplificar a ideia, né, os marxistas acreditam que o capitalismo transforma tudo, tudo, absolutamente tudo, né, incluindo as relações e ações humanas, né, numa forma aí radical de alienação, ou seja, transforma os seres humanos em coisas, né, coisas que não se comportam de forma humana, claro, mas de acordo com interesses estritamente econômicos, né. Assim, tudo, no fundo, se transforma em mercadoria, né. Ou, dizendo de outra forma, tudo é coisificado pelo capitalismo. Bom, a ideia não deixa de ser interessante, né, mas é, evidentemente, reducionista, né, reducionista. É uma simplificação excessiva, exagerada, né. E é isso que acontece sempre que, numa análise literária, o crítico reduz a complexidade ou os elementos que a trama oferece, aí há poucos conceitos básicos, né, ou pior, há teorias fechadas, como o marxismo, né, que pretende aí justificar toda a atividade humana segundo leis deterministas. Quer dizer, se a gente aceita que o comportamento interesseiro da Madalena ocorre exclusivamente por culpa do sistema econômico em que ela vive, bom, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos aí submetendo toda a complexa psicologia, toda a complexa psicologia da personagem a um único motivo. Nós estamos aceitando que ela não passa de um fantoche sem vontade própria. E o mesmo ocorre em relação ao Paulo Honório. E se todos os comportamentos têm um só motivo, uma só razão e um só interesse, bom, então a própria trama do romance perde todo o sentido, né. Porque, na verdade, não há trama, né, na verdade não há complexidade de comportamentos, né, mas o que existe é só a obediência cega e inconsciente às leis que, segundo o marxismo, regem todas as relações humanas. E tudo se resume aí a comportamentos não só justificados pela reificação, mas também comportamentos previsíveis, né, porque todos que vivem sob o capitalismo estão aí condenados a repetir as mesmas escolhas. Então, vejam, se a gente pensar assim, a própria decisão de escrever ficção, de produzir um romance, bom, perde completamente o sentido, né. É claro, é claro que os crimes do Paulo Honório e a sua própria aspereza no trato com todos que o circundam, né, bom, está tudo marcado pelo seu desejo de ascensão social, né. Mas simplificar o personagem, tratando o Paulo Honório como um mero representante aí de certas leis econômicas, bom, é tirar dele qualquer possibilidade de autonomia, né. E então nós voltamos à mesma questão. Quer dizer, se não há autonomia de comportamento, ou se a autonomia de comportamento só é possível dentro dos parâmetros que o sistema capitalista permite, então, bom, todos nós, né, eu, vocês, nós somos só bonecos destituídos de vontade. E a verdade, voltando aí à questão da Madalena, é que de um lado, bom, de um lado ela está completamente despreparada para a vida matrimonial, né. E não poderia ser diferente, já que ela aceita o casamento só como uma oportunidade para sair da pobreza. Ela não tem sentimento nenhum. E, de outro lado, ela também se mostra sem nenhum tato, nenhuma habilidade para se movimentar na realidade nova da Fazenda São Bernardo, onde ela vai morar. Então, quando vocês lerem o livro, prestem atenção, por exemplo, na cena em que, logo depois do casamento, ela já critica, na frente dos funcionários, o baixo salário de um deles, né, o guarda-livros lá, Ribeiro. E veja como o lado calculista dela é reforçado pelo desejo de cuidar da correspondência da Fazenda. Mas, mas, desde que ela ganhe um salário, né. Quer dizer, um pedido que soaria estranho num casamento feito por amor. Mas que, no caso da Madalena, bom, só confirma o seu verdadeiro interesse. Então, a questão central não é a reificação, não é a obediência cega a uma lei econômica e social. Não, mas são os complexos desejos pessoais que impedem os personagens de expressar os seus mais profundos sentimentos. A impressão que se tem é de que nenhum deles faz um verdadeiro esforço no sentido da compreensão mútua. E quando tudo, tudo parece caminhar para o entendimento, nos momentos em que isso acontece, bom, há sempre um componente que esfria o que começava a surgir. Então, o preconceito derrota as possibilidades de confiança ou de carinho. Enquanto que a Madalena, que tentou aí se impor pelos motivos errados, claro, acaba enfraquecida e despersonalizada. Essa consequência leva ao segundo grande erro quando se analisa o romance. Porque muitos estudos feministas pretendem ver na Madalena uma vítima do machismo do Paulo Honório. Bom, essa é só outra forma de reducionismo, que trata a Madalena como uma pessoa indefesa quando, na verdade, ela participa do jogo, não por imposição de terceiros, mas pela sua exclusiva vontade. Consciente, desde o início, de que a sua opção era fria, sem nenhum sentimento. Mas, para os estudos feministas, é mais fácil simplificar tudo e criar um mundo de mentirinha, em que ninguém precisa assumir o fardo da responsabilidade pelas suas próprias ações, pelo seu próprio destino. Quer dizer, é mais fácil criar um mundo em que as decisões pessoais nunca produzem consequências. Um mundo de faz de conta. Todos esses reducionismos só servem para empobrecer o romance. Uma narrativa de raríssimo vigor na nossa literatura. Um romance repleto de trechos memoráveis, como o suicídio da Madalena, que é preparado pelo trecho da carta que o Paulo Honório encontra por acaso, e pelo diálogo cheio de reticências que ele mantém com a esposa lá na capela. E a gente também não pode esquecer da decadência da fazenda provocada pela Revolução de 30 e das tensas relações do narrador com o Mendonça, um fazendeiro que tenta tomar parte das terras de São Bernardo. Essa relação com o adversário também é muito bem construída. Prestem atenção no vai e vem das conversinhas hipócritas, as insinuações do Paulo Honório a respeito do seu plano, que nunca é plenamente verbalizado, de Matal Mendonça. E o carneiro morto para os eleitores, um anúncio metafórico da decisão de assassinar o rival. Mas o núcleo de São Bernardo é a trajetória narrativa do Paulo Honório. Esse homem sem sobrenome, ou seja, sem identidade clara. É um narrador intuitivo, dono de um plano inicial de livro, em que ele tenta delegar a outros a tarefa de escrever, mas tarefa que, na verdade, só ele pode realizar. Porque da mesma forma que ele se apoderou da fazenda e conquistou tudo o que ele queria, ele também precisa se impor sobre a própria linguagem. Então, o Paulo Honório é um personagem, sim, desonesto e violento, mas ele conquista o leitor com a sua sinceridade visceral. E a amoralidade dele não é postiça. O Graciliano não criou mais uma das personagens naturalistas que infestam os romances brasileiros. Essas personagens repletas de pose e de artificialismo ou que são comandadas por outro tipo de determinismo. Não o determinismo marxista, mas o biológico. Uma biologia em que tudo se transforma em desequilíbrio mental ou perversão sexual. A literatura brasileira está cheia disso. Então, é realmente fascinante acompanhar a autoconsciência do Paulo Honório crescendo e crescendo em dois planos que se sobrepostam, como escritor e como homem. Então, para ele, avançar na narrativa representa uma dupla vitória. Ele vence o emaranhado da linguagem e também o labirinto das suas culpas. Mas são vitórias amargas que, na verdade, impõem a ele uma derrota. O homem que o escritor encontra tem pouquíssima honra. O narrador descobre, então, a própria feiura física e moral. Ele chega mesmo a se confundir com o Casimiro Lopes, o jagunço que é como que o prolongamento da sua vontade. Então, do suicídio da Madalena ao começo do exercício de rememoração e autoconhecimento que o Paulo Honório faz, passam-se aí dois anos. E esse processo se cristaliza por meio de clarões, de fragmentos que surgem na consciência dele e logo se apagam. Mas nós também vamos lendo e vamos reunindo o conjunto imperfeito de tudo o que a gente sabe a respeito das nossas decisões, dos nossos atos e das consequências que eles provocam. É um tortuoso trabalho que nem sempre nós nos empenhamos em fazer. Mas quando nós agimos assim, mesmo quando a gente toma a decisão, só com grande dificuldade, nós descobrimos as nossas reais intenções. Mas, quando a gente chega ao final do romance, a gente descobre que o Paulo Honório conhece a si mesmo e construiu uma narrativa. e ele sabe que não poderia ser diferente, não por culpa dos outros, não por determinação das leis capitalistas, mas pela sua própria incapacidade, pelos seus próprios defeitos e pela culpa das escolhas livres que ele fez. E é nesse momento, então, que ele penetra no horror que ele construiu com a sua própria violência. É isso, meus caros. Espero que vocês leiam o romance e aproveitem. Tenham um ótimo final de semana e tudo de bom para vocês.